Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar deste vídeo, dá um like, comenta, compartilha, peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like, comentar e compartilhar. Caso queira ajudar o canal, tem um pique que sai na tela ou também na descrição do vídeo ou também o Valeu Demais do YouTube, se você preferir por esta forma. Tem várias formas de ajudar o canal lá no Valeu Demais, deixo a foto do lado para você identificar e qualquer valor galera, ajuda aí com um pique de 50 centavos, 1 real, 2 reais, qualquer valor é bem-vindo aí para o canal, muito obrigado a todos. E também peço a vocês que se inscrevam aí no meu canal secundário, que é o Quebre Toda Cidade caso dê algum BO, eu tenho esse canal secundário e você se inscreve lá, cola lá, é de graça não vai custar nada para você, só coloca lá a sua inscrição para ver se esse canal, caso precisar, a gente usa esse canal, beleza? Muito obrigado a todos aí. Então, eu já estava quase no dormir, rapaz, resolvi dar uma olhada de novo nas notícias e tal, e achei umas coisas meio doidas aqui, né? As coisas boas de comentar, né? Então, vamos começar aí com o Abel Ferreira. Abel Ferreira tem aquele comportamento dele, sangue quente pra caramba, lá na beira do gramado, né? Aquele negócio, a galera critica muito porque ele tem um livro, né? Cabeça fria e coração quente, só que ele não tem cabeça fria. Essa que é a verdade, né? É cabeça fria, tipo, lá dentro do jogo, para os jogadores. Ele na beira do campo, ele fica louco, chega a sair fumaça, velho. O troço é doido. E ele está sendo muito criticado. No último jogo da Supercopa do Brasil, foi campeão, né? Ganhou o jogo do Flamengo, mas foi expulso também. É um chute no microfone lá que virou meme aquele negócio, né? Aquela foto dele chutando o microfone foi foda, né? E aí, um jornalista do UOL criticou o comportamento dele, dizendo que chegou a hora de ser punido. Será, rapaz? Punido como, né? O cara fala o seguinte, ó. Durante o podcast de posse de bola da UOL, o jornalista Arnaldo Ribeiro falou sobre o comportamento do Abel Ferreira. Ele fala o seguinte, abre aspas. A gente tem uma situação que foi, digamos, turbinada durante o tempo, essa do nosso contra todos. A questão de ver o jogo sobre viés da arbitragem. No Brasil, é coisa muito mais do Palmeiras do que qualquer outro time. E o Abel Ferreira é o responsável por isso. O Abel Ferreira e seu comportamento à beira de campo, na vitória ou na derrota, são os grandes responsáveis por isso. O Palmeiras não é vítima sempre. Quando perde ou quando não ganha. E o Abel coloca sempre o Palmeiras como vítima. Uma coisa que fica se retroalimentando o tempo todo. E o comportamento dele à beira de campo é indefensável. Chegou a hora dele ser, de fato, punido por isso. Porque é falta de educação. A reação é completamente destemperada e desproporcional. Realmente, né? Aquilo que eu falei, ele deu aquele chutão no microfone lá. Eu acho que ele tem que se contemar um pouco, né? Essa é a verdade. Mas, cara, tá ganhando por enquanto, né? Aquele negócio de que ele começar a perder, perder mesmo, aí os caras vão ruim em cima dele. Então, é uma coisa que ele sabe que ele tem que melhorar. Eu acho que ele precisa melhorar mesmo. É complicado. Eu também sou um cara explosivo, tá? Sou bem explosivo. Então, é complicado essas coisas. Eu não vou criticar aqui muito, porque eu sei como é que funciona. A gente segura, 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 segura. Não sei, a gente não consegue controlar, velho. Dá uma coisa errada, já mete o murro na mesa. Não bate ninguém, né? Graças a Deus. Isso jamais. Mas é aquele negócio. Chuta o microfone, chuta a porta, dá murro na mesa, mas não agride ninguém. Pelo menos isso, né? E é isso, né? Vamos ver, né? Mas aí ficou essa questão. Mas punir como, né? Suspender, multar, qualquer punição. Complicado. Prender não vai, né? Então, vamos ver. Vamos lá. É a opinião do Arnaldo Ribeira aí, né? Falando em Flamengo, teve um estudo aí que, né? Isso é notícia do próprio mídia flamenguista, né? mundorubronegro.com Estudo aponta Flamengo como o clube mais valioso do Brasil. É. Há um tempo atrás que já estava o Corinthians, né? Que eu lembro, né? Mas aí os caras fizeram um estudo, né? Uma consultoria em marketing esportivo, Sports Value, divulgou um estudo que aponta quase os 30 clubes mais valiosos do Brasil. E, de acordo com o estudo, o Flamengo é o mais valioso do país. Com a quantia de 3,78 bilhões atrelada ao clube. Para chegar ao resultado final, considera diversos fatores. Foram considerados todos os ativos, como dinheiro no caixa, aplicações financeiras, valores a receber, entre outros. O estudo leva em conta os bens físicos do clube, como estádio, centro de treinamento e edificações em geral. Além disso, é feita a avaliação da marca, que considera 20 variáveis diferentes para formar o valor. O atual campeão da Libertadores e Copa do Brasil lidera o ranking do clube mais valioso no Brasil pelo segundo ano consecutivo. Entretanto, o clube teve uma avaliação de 41% em relação ao ano anterior, aumentando 2,6 bilhões para 3,8 bilhões. Um crescimento gigante, né? O Palmeiras aparece na segunda colocação com 3,4 bilhões e o Atlético Mineiro 3,1 bilhões, né? Porque tem um estádio agora, né? Então os caras estão contando isso, né? As dívidas eles não estão botando, né? Vamos ver o que vai dar, né? E esses três foram os únicos clubes, né? Que ultrapassam a casa dos 3 bilhões. Palmeiras, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, né? E o Flamengo foi eleito de novo aí, ficou em primeiro lugar no ranking com os melhores clubes do planeta. Com 299 pontos, foi eleito o melhor clube do mundo pela IFFHS. Esse ranking que eu sempre falo aqui, né? E aí fechou o ano de 2022, o Flamengo ficou aí o melhor do mundo, cara. Muito bom aí o Flamengo. É realmente, né? Campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e mais o Vitória, tudo que o cara coloca ali, né? A vitória nas ligas dos campeões da Libertadores vale 14 pontos, empate 7. Na Liga Europa ou Copa Sul-Americana vale 12. O empate vale 6. Portanto, a campanha em vista do Flamengo na Libertadores garantiu a maioria dos pontos no ranking de melhores clubes do mundo. Venceu 12 partidas e empatou uma, conquistando assim 175 pontos, que representam 60% do total. Isso aí, Flamengo, o melhor time do mundo em 2022, segundo o IFFHS, que é o Instituto de Estatística do Futebol, alguma coisa assim. Vamos lá. Agora uma coisa muito esquisita, né? Eu nunca vi isso, nunca vi. Nunca vi. Supercopa do Brasil, Palmeiras e Flamengo, todo mundo postando, né? Sua preferência, jogador e tudo. E o Davidson realmente postou bastante coisa, né? Deivinho, né? O que fez o gol da Libertadores em cima do Flamengo pelo Palmeiras. E ele jogando agora no Cuiabá. Ele fez muitas postagens torcendo por Palmeiras, né? Declarando a sua torcida. Aí o Cuiabá foi lá e puniu o Davidson. Multou o Davidson pelo seu comportamento, velho. Ele é multado pelo Cuiabá após torcer contra o Flamengo na Supercopa. É muito estranho isso aí, né, cara? É foda, né, cara? Davidson, em jogador do time paulista, fez diversas postagens na rede sociais, declarando apoio ao Clube Alve Verde. Com isso, a equipe do atacante, o Cuiabá, multou o atleta por não gostar da atitude e postura do profissional e do esportista. A informação é do jornalista Gabriel Amorim. O cara achava que ele se excedeu, né? Eu acho que não tem postura pra ser jogador. Sei lá, tem essas coisas, né? É muito infantil. Eu acho que, assim, a gente vive num país democrático, né? Cara, qual que é o problema de ele torcer pro outro time numa decisão que não é o dele, que não tá jogando, né? Ainda segundo o comunicador, Davidson, por outro lado, não achou correta a atitude do atual clube perante a situação e ele está bem chateado com a diretoria do Cuiabá. É óbvio, né? E não descarta uma possível rescisão de contrato com o time. A relação entre Davidson e o Cuiabá está complicada. Porém, não há informações ainda quanto aos próximos passos. Eu acho difícil, cara. Ele não tem mercado, assim, aberto pra ele. Levou uma multa, eu acho que ele tem que reclamar, pode ficar chateado. Complicado. Agora, se ele tiver mercado aberto, eu acho que ele tem que provocar uma rescisão e tudo, porque eu também acho uma sacanagem, né, cara? Na boa. Não tem nada a ver, né? O cara postou, né? Ele se manifestou. Eu não sei se ele xingou, não sei se usou palavrão ou não. Aí o Cuiabá não gostou da atitude dele. Falou lá e multou por ele estar torcendo pro Palmeiras contra o Flamengo. O troço do... A única coisa que dá pra entender aqui é que os dirigentes do Cuiabá são flamenguistas, né? O que não deve ser difícil. Porque lá no Mato Grosso, Mato Grosso... Cara, é tudo flamenguista, né, meu? Aí o cara tem o time... Ah, a pele dos caras é flamenguista. Só pode. Pra fazer um... Pra multar o cara, pra torcer o contra, cara. Um troço meio absurdo. Eu acho bizarro isso, na boa. Não deu pra entender, assim. Eu acho totalmente... Cara, é um troço assim... Se eu estivesse no lugar dele, ele ficaria muito puto, né? Eu não posso me manifestar porque eu trabalho lá, extra-joga no Cuiabá. Não entendi, cara. Sinceramente não entendi qual foi o motivo. Se eles acharam que ele exagerou ou não. Eu achei muito estranho. E você? O que você acha? Você acha que o Deivinho deveria ser multado pelos vídeos que ele fez torcendo pro Palmeiras contra o Flamengo? Só que eu não vi o teor desse vídeo também. Vi alguma coisa ou outra ali e não achei nada demais. Eu achei doera. Achei engraçado. Mas, né? Vai sabendo aqui o que o dirigente do Cuiabá pensa, né? Coloca nos comentários aí o que você acha. Beleza? No mais tudo tranquilo. Até mais.